TREVALHO 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 BATATA 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 AZU 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 CACHORRO 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 ENCONTRAR 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 LEVA 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 OLHO 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 LVOU LVOU Trabalho Batata Batata Azul Azul Cachorro Cachorro Encontrar Encontrar Leva Leva Olho Olho Longo Começar Começar Colocar Colocar Pugaz 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 Pais 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 Lápis 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 Tears 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 Juquita Chuaio 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 Cor 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 Carne 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 Velho 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 Cor 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 Pugaz Pugaz Pais Pais Lápis Lápis Tir Tir Joquita Joquita Joelho Joelho Cor 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 Cárvem Carne Carne Velho Velho Cor Cor Ombro 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 Quer 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 Ver 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 Pausa 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 Transportar 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 Caminhar 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 Feliz 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 Escolher 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 Baixa 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 Família 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 Ombro 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 Quer Quer Ver Ver Pausa 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 Transportar Transportar Caminhar 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 Escolher Baixa Baixa Família Família Verde 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 Preto 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 Cantares 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 Verifica 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 Veja 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 Contar 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 Nariz 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Nadar 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 Verde Verde Preto Preto Cantares Cantares Verifica Verifica Pe Pe Veja Veja Contar Contar Nariz Nariz Café da manhã Café da manhã Nadar Nadar Policial 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 Sentir 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 Puxar 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 Rato 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 Pat, pat, pat Puerco 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 Lingvum Otim 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 Velozes 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 Policial Policial Sentir Sentir Puxar 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 Rato Rato Dizer 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 Par Par Porco Porco Dizer Lindo 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 Deja Ótimo Ótimo Velozes Velozes Escrever 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 Lento 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 Aguarde 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Cortar 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 Pergar 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 Vai 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 País 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 Muito 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Escrever 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 Lento 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 Aguarde Aguarde Depois de Depois de Depois de Depois de Depois de Por Certo de E Apaga Certo de País. Muito. Muito. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Dormir. 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 Pegue. 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 Amarbo. 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 Faço. 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 Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Rico. 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 Cão. 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 Futebol. 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 Viver. 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 Frango. 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 Dormir. Dormir. Pegue. Pegue. Amarbo. 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 Cão Cão Futebol Futebol Viver Viver Frango Quando 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 Desculpa 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 Conhecer 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 Rápido 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 Debaixo 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 Usar 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 Mãe 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 Exposição 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 Ensinar 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 Quando Quando Desculpa Desculpa Conhecer Conhecer Rápido Rápido Debaixo Debaixo Usar Usar Mãe Mãe Exposição Exposição Entre Entre Ensinar 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 Comer 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 Até. Mau. 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 Frio. 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 Feio. 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 Dos. Dos. Doce. 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 Através. 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 Tio. 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 Feio do pé. Feio do pé. Feio do pé. Feio do pé. Escova. 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 Comer. Comer. Até. Até. Mau. Mau. Frio. Frio. Feio Feio Doce Doce Através Através Tio Tio Vido do pé Vido do pé Escova Escova Golpe 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 Amarelo 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 Fic 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 Costoleta 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 Molhado 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 Comida 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 dedo dedo rir rir boa 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 golpe amarelo amarelo fique fique costeleta costeleta molhado molhado comida comida tocar tocar dedo dedo rir 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 boa 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 sa tajem sin mão m s o Uralha 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 Conjunto 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 lição jovem 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 crescer 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 cinzento 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 polegar polegar pulgar pulgar virar 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 contagem contagem orelha orelha conjunto 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 por aí por aí lição lição jovem 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 crescer crescer cinzento 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 Outono 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 Pintura 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 Fraco 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Aprender 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 DARF 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 BEMBIDA 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 Cedo. Somente. 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 Outono. Outono. Pintura. Pintura. Fraco. Fraco. Com licença. Com licença. Aprender. 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 Garfo. Garfo. Bebida. Bebida. Cheio. Cheio. Cedo. Cedo. Somente. Somente. Pai. 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 Pescoço. 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 Almoço. 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 Calça. 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 Calça Apagador 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Pato 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 Presente 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 Cozinha 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 Fora 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 Pai Pai Pescoço Pescoço Almoço Almoço Calça Calça Apagador 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 Com fome Com fome Pato Pato Presente 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 Cozinha 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 Fora Fora Presente Cozinha 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 Leite 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Assar 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 Dirigir 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 Rã 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 Vender 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 Morrer 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 Urso 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 Clima 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 Socorro Socorro Leite Leite Carne Carne de porco 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 Rã Vender Vender Morrer Morrer Urso Urso Clima Clima Preencher 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 Pequeno 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 Fino Pergunte-se Mate 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 Caderno 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 Ler 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 Experimentar 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 Bicicleta 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 Mover Mover Preencher Preencher Pequeno 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 Fino Fino Pergunte-se 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 Mate 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 Caderno 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 Ler 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 Preen� Responda 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 Fácil 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 Frumiga 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 Desenhar 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 Fritar 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 Filha 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 Tesouras 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Chão 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 Sanduít Sanduís 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 Sanduí Sanduís Responda Responda Fácil Fácil Formiga Formiga Desenhar Desenhar Fritar Fritar Filha Filha Tesouras Tesouras Eu vou Eu vou Chão Chão Sanduíche Sanduíche Açúcar 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 Caro 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 Amor 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 Dente 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 Chegar 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 Castanho 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 Tuão Enfermeira Enfermeira Obrigado Obrigado Esperança Açúcar Açúcar Caro Caro Amor Amor Dente Dente Chegar Chegar Castanho Castanho Peão Peão Enfermeira Enfermeira Obrigado 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 Esperança Esperança Faca 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 Cavalo. Livram. 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 Convite. 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 Quente. 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 Doente. 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 Falar. 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 Barato. 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 Pão. 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 Vejo. 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 Faca. Faca. Cavalo. Cavalo. Livram. Livram. Convite. 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 Falar Brato Brato Pão Pão Vejo Vejo Dentista 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 Eufante 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 Sujo 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 Vaca 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 Chantar 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 Liguais Liguais Lyu Windows Yui Gileia Gileia Geleia Geleia Pimenta 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 Ponto 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 Certo 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 Dentista Dentista Elefante Elefante Sujo Vaca 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 Geleia 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 Pimenta 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 Ponto Ponto Certo 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 Visita 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 Toque 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 Cofinho 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 Antes 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 Cozinhar 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 Gostar 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 Choro 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 Lávar 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 Alto 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 Conversa 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 Visita 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 Toque Toque Cofinho Cofinho Antes 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 Cozinhar 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 Gostar Gostar Cozinhar 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 Conversa Ambos 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 Braço 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 Cadeira 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 Em 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 Seco 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 Trabalhos Ventoso 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 Mesa 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 De volta, abrir, 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 ambos, ambos, braço, braço, cadeira, cadeira, em, em, seco, Trabalhos, trabalhos, ventoso, ventoso, mesa, mesa, de volta, de volta, abrir, abrir, dar, 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 gato, 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 vermelho, 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 filho, 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 compreendo, 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 Sempre Tia 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 Ferver 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 Agora 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 Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Dar Dar Gato Gato Vermelho Vermelho Filho Filho Compreendo Compreendo Sempre Sempre Tia 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 Ferver 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 Agora Agora Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Pensar 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 Elogio 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 Precisar 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 Ódium 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 Placa 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 Triste 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 Médicum 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 Pode Pensar Pensar Elogio Elogio Avô Avô Precisar Precisar Ódio Ódio Placa Placa Triste Triste Médico 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 Boca 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 Bode Pod Pod Comprar 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 Terminar 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 Grande 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 Sobrinho 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 Aluna 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 Corpo 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 Manter 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 Anel 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 Sonhe 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 Concer 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 Comprar Comprar Terminar Terminar Grande Grande Sobrinho Sobrinho Aluna Aluna Corpo Corpo Manter Manter Anel Sonho Sonho Concede Concede Gritar 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 Porta 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 Porto 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 Gravata Gravata Gravata. 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 Sozinho. 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 Serpente. 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 Seguro. 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 Nunca. 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 Vades. 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 Bastante. 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 Gritar. Gritar. Porta. Porta. Pópto. Pópto. Gravata. Gravata. Sozinho. Sozinho. Serpente. Serpente. Seguro. 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 Bastante. Sorriso. 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 Enviar. 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 Sentar. 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 Doces. 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 Bravo. 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 Mudança. 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 Flor. 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 Cola 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 Osso 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 Erros 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 Sorriso Sorriso Enviar Enviar Sentar 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 Doces Doces Bravo Bravo Mudança Mudança Flor 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 Cola 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 Osso Osso Erros 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 Chuteiras 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 Vestal Vegetal 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 Volta 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 Jardins lógico Início 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 Ausente 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 Interruptor 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 Mão 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 Preocupação 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 Água Água Chuteiras Chuteiras Vegetal Vegetal Volta Jardins Jardins Lógico Jardins Lógico Início Início Ausente 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 Interruptor 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 Mão Mão Chuteiras Presidência Própico La Rompas Própico Rompas tênis bolsa bolsa rocha 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 vestem 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 atrás 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 apreciar 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 legal 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 cega 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 avô 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 bolsa 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 rocha 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 over veja com verz roch veja veja o aree veja e y Apreciar. Legal. Legal. Segue. Segue. Avô. Avô. Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Por. 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 11 11 11 11 Fas 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 Ovo 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 Sobrinha 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 Vou lá e bol Vou lá e bol Vou lá e bol Vou lá e bol Caloroso 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 Talvez 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 Professor 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 Para trás Para trás Pôr 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 Onze Onze Faz 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 Ovo 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 Sobrinha 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 Vou lá e bol Vou lá e bol Vou lá e bol Caloroso 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 Talvez 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 Professor 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 Coelho 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 Difícil 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 Novamente 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 Fortes 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 Bonita 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 Dança 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 Perna 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 Saltar 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 Estômago 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 Amiga 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 Coelho Coelho Difícil 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 Din os Difícil Novamente Novamente unlocking Outro Edge Forte, bonita, bonita, dança, dança, perna, perna, saltar, estômago, estômago, amiga, amiga, saia, 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 régua, 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 solgave, 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 mandar, 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 estude, 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 juntos, 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 perto, perto, perto. Perto Nublado 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 Grosso 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 Giz 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 Saia Saia Régua Régua Salgado Salgado Mandar Mandar Estude Estude Juntos Juntos Perto 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 Nublado 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 Grosso Grosso Giz 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 Venha 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 Baixo 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 Conhecer 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 Peito 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 Bumbeiro 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 Descansar 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 Senhorita 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 Chapéu 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 Empurrado 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 Conhecer 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 Peito Peito Bumbeiro 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 Chapéu Cotevelo Cotevelo Empurrar Empurrar Relógio 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 Passar 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 Sentindo-me 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 Asidar 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 Esperar 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 Reposa 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 Camisa 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 A 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 Mosca 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 Relógio 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 Passar 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 Sentindo-me 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 Asidar 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 Esperar Esperar Reposa 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 Camisa 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 A A A One 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 A два De De Mosca